Vem Vem Essa dupla trabalha, vai ver a faca, leva o boi da carga É aproveitamento, já não volta É o sal da boiada Bora aqui, bora, bora, arrumar lá, bora, maga, aperta lá por trás do boi, vai Eduardo Vamos agora deixar passar a busca pra correr, roboi, roboi Vamos agora desfila, trabalha, vai descer, vai no Hernandes, vai no boi, que recebe Eduardo Aí é 49, vem o Mardonio, vem a 55 Vai Eduardo Mago, ele passa a volta, calma o boi, confere o novo, busca Vem as meridionais, desce, leva o boi da carga Olha o boi Vem agora o Mardonio, vem em seguida Autorizou a dupla descida, trabalha, vai descendo, vai no boi, vem o Mardonio, voltando Aí Eduardo Mago, ele passa a volta, confere o novo, vai pra faca, vai Mago Desce, leva o boi da carga Vale o boi Tem que ir agora, tem que ir agora, tem que ir agora, vamos lá Hernandes, no boi, tem que ir agora, vai descendo Hernandes com o do boi, recebe Eduardo Mago, ele passa a volta, confere o novo Aí é 49, vem o Mardonio, volta a 55, vai pra faca, vai Eduardo Vale o boi Geraldo profissional 34 nas duas Muito bem Vai apertando pra vir, doutor Eduardo Saulo, vai subindo Vem em seguida, vai descendo Eduardo Mago Desce Eduardo Mago, trabalhando, vem a 288, vem a 288 Vem Eduardo Saulo, vai descendo, Eduardo Mago, trabalha, leva o boi da carga Certo Ele vem pra sua segunda grande investida Já prepara o Gervano, voltando Volta, volta Gervano, volta, volta João Matheus, volta a dupla do Natal Dupla do Rio Grande do Norte, voltando Desce a dupla, trabalhando, vai pra faca, desce, trabalha Vai Eduardo Mago, leva o boi da carga Só flores perfumadas, sem espinhos, exalando Vale o boi Vem, volta, 359 Vai descendo, 279, descendo Desce Eduardo Mago, trabalhando Desce a dupla, pernambucana, já trabalha, vai de boi Passa a volta, vai pra faca, vem Romulo Aquino, voltando Zé E aproveita